Coragem não é ausência de medo, né? Coragem é você fazer mesmo com medo. Então vai. Fazer um convite pra você fazer o MEDP dia 21... Não vai, né? Porque você só vive na estrada contando piada de medo. Não, mas qual o dia? De repente eu vou. Bora, dia 20 e 21 de maio. 21 de maio? Fechou. Não, acho que... É durante a semana. Terce e quarto. Terce e quarto eu posso ir. Minha agenda tá ali, minha agenda. Então fechou. Então na turma próxima, turma do MEDP. 20 e 21 de maio? Eu vou, hein, bicho. Mas posso julgar igual eu vou fazer com o vídeo dela? Sincero. Pode. Não, você pode fazer um react e falar mal a doidade que eu tô feliz. Você pode fazer o que você quiser. Pode falar mal, né? Pode falar o que você quiser. É isso aí, cara. Tem gente que tem medo de ser criticado. Cara, quando você tiver certeza que você faz, pode criticar à vontade, pô. Tô nem aí, galera. Tem muita gente na internet que tem medo de ser cancelado. Esse maluco é doido. Ninguém tem medo de porra nenhuma de alguém cancelar. Deixa eu falar.